Olá, boa noite a todos. Estamos começando o Curta TVE e hoje, como vocês podem notar, o Curta TVE é um pouco diferente. Isso porque esse programa, além de ser uma janela para a exibição de curtas-metragens e produção audiovisual do Estado e também do país, ele também é um debate para reflexão. E hoje nós teremos aqui um debate a respeito do Dia Internacional da Mulher e também comemoração ao Dia do Cinema Gaúcho, que se comemora no dia 27 desse mês. Então, a partir de hoje, a gente começa esse debate, que vai se estender, inclusive, pela próxima semana. E nós temos aqui quatro convidadas. A primeira que eu apresento é a Cintia Lange, que é realizadora, professora da Universidade Federal de Pelotas. Depois nós temos também a Letéia Selon, que é realizadora, produtora, distribuidora de cinema, dona da Okna Produções. Nós temos também a atriz Simone Telek, que é de cinema, de teatro, de televisão. E temos ainda a Lisiane Cohen, que é realizadora, professora. E todas essas quatro meninas vão discutir aqui conosco a representação da mulher no cinema gaúcho, nacional e até internacional. E a gente começa pedindo a todas vocês, então, que falem um pouco a respeito da trajetória pessoal de vocês, até para a gente ter uma ideia de como é que essa trajetória pode representar a situação da mulher no cinema gaúcho. Eu vou pedir primeiro, então, que a Cintia Lange fale um pouquinho, resumidamente, como é que foi a trajetória dela até aqui. Bom, então, querida, boa noite a todo mundo e agradecer o convite de estar aqui no Curta TVEA. Bom, minha trajetória, né, eu fiz a faculdade de jornalismo na Famecos, aqui em Porto Alegre. E no jornalismo da Famecos, particularmente, tinha muita disciplina de cinema, então, já no jornalismo eu comecei a me desgostar com a questão do jornalismo diário e a querer buscar uma narrativa que eu pudesse me dedicar mais, que eu vi no cinema essa possibilidade. Aí, acabei a faculdade, fiz o mestrado, aí no mestrado eu estudei cinema, né, fiz a minha dissertação estudando cinema. Aí voltei para Pelotas, trabalhando na assessoria de impressos, que não era uma coisa que eu gostava muito, e tinha muito tempo livre. E aí eu pensei, bá, estou aqui em Pelotas, vou ver se tem alguém que está fazendo cinema ou pensando cinema aqui na cidade de Pelotas. Naquela época, tinha um que outro, tentando fazer, em Super 8 ou 16, mas eram produções muito distantes uma da outra. Acabei encontrando um grupo que estudava e a gente foi se reunindo, se reunindo, mas ninguém tinha câmera, ninguém tinha equipamento para... A gente tinha vontade de fazer, né, aí o que aconteceu? A gente se uniu a uma produtora de publicidade, né, que é a Público, e começou como Público Filmes, né, era o nosso... Público Cinema, era o nosso nome. Aí a gente começou a se desentender, porque a gente tinha um horário, eles tinham outros, a gente queria fazer cinema mesmo de outra forma, e aí eu acabei comprando uma Handicam, mini-dv, bem pequenininha, e foi com isso que a Moviola começou, então, em 2007, esse mesmo grupo que começou a se encontrar com vontade de fazer cinema, a gente começou a fazer uns filmes bem experimentais, por uma vontade de mostrar a nossa cidade, né, então, desde 2007 que a gente vem fazendo filmes. Resumidamente, também eu queria dizer que a Cintia Lange, esse ano, ganhou um prêmio da Associação de Críticos Cinematográficos do Rio Grande do Sul, foi o prêmio Destaque Gaúcho, né, Cintia, pelo filme O Liberdade, junto com o espiaçó do Saturnino Rocha. Bom, agora eu passo a bola, então, para a Letéia Selonk, para falar um pouquinho sobre a tua trajetória individual dentro do cinema, Letéia. É, de maneira resumida, acho que é importante dizer, eu sou paranaense, sou de Londrina, eu acho que o ambiente profissional, ele se apresenta quando a gente entra na universidade, eu também lá fiz a faculdade de jornalismo, assim como a Cintia, mas já muito bem decidida pela aproximação da comunicação e com a imagem e esse trabalho. Muito rapidamente, também, eu entendi, eu me senti interessada por essa área de produção que é a que eu sempre escolhi atuar. Da faculdade de jornalismo até o ano de 97, que foi quando eu vim morar em Porto Alegre, eu comecei a trabalhar em produção de televisão, em produção de publicidade, em produção cultural na minha cidade. Quando eu cheguei aqui, cheguei mais decidida ainda, então, a entrar no ambiente audiovisual. Fui para a universidade também, eu acho que o tempo todo da minha trajetória profissional, ela é dividida entre a minha dedicação a me profissionalizar e ao mercado e às empresas, mas também manter o contato dentro da escola, estudando, fazendo, conhecendo pessoas e oportunidades. Aqui na PUC, então, eu fiz a especialização em produção audiovisual, que naquela época existia, na Famex, e por ali eu entrei no mercado e fui seguindo a minha trajetória acadêmica também, de mestrado, doutorado nas pesquisas de cinema, sobre produção e distribuição. E no ano de 2005, eu comecei, inclusive, a dar aula no curso de graduação em cinema na PUC, que, sem dúvida nenhuma, é, enfim, é um momento de abertura de um ambiente profissional, de contato, de crescimento, acho que de todos os que estavam envolvidos, de todos os que passaram de lá e do nosso próprio mercado regional, né? Já só no ambiente profissional, em 2001, eu participei da abertura de uma empresa, que foi a Panda Filmes, que eu fiquei sócia até o ano de 2006, quando eu abri, então, a Ocna Produções, nesse formato de birô de produção, onde eu pude experimentar, na verdade, o que eu já tinha de experiência anterior e numa proposta aí mais particular e próxima à minha, como era a minha vontade, ou a minha metodologia de trabalho. Ok, Letéia, obrigada. E agora eu passo, então, para a Simone Telec, atriz, que vai nos fazer um pouquinho, uma explanação a respeito da sua carreira. Fala, Pô. Boa noite, boa noite a todas, é uma honra estar aqui, junto de mulheres tão poderosas. Bom, eu também sou pelotense, mas já resido em Porto Alegre há 20 anos. Já lá em Pelotas, eu sempre estive envolvida com, desde pequenininha, eu danço, fiz teatro lá, teatro na escola, enfim. E, aos 19, eu vim para Porto Alegre, fiz vestibular da URGS. E, já aqui, eu comecei a estudar teatro. Fiz o TEPA, Teatro Escola de Porto Alegre. Já mesmo antes de terminar o TEPA, eu formei um grupo de pesquisa e atuação, o grupo do 5.com, está aí na internet. E, nós tivemos, residimos um tempo dentro da Usina das Artes, e lá nós desenvolvemos um trabalho de pesquisa em atuação. E fizemos um espetáculo também, o Urso, que rodou o Brasil inteiro, participando de festivais e também de mostras e festivais internacionais. Então, eu mergulhei mesmo no mundo do teatro, na prática, depois de fazer a conclusão. E, junto a isso, eu também, como atriz, a gente faz muitos testes. Eu comecei a fazer testes para trabalhos aqui em TV e também em cinema. E sempre trabalhando, nunca parei, graças a Deus. E posto isso com muito orgulho. Até o momento em que eu conheci o diretor de cinema e começamos a fazer um trabalho em cinema, que foi quando eu passei pela experiência da diferença de linguagem, do teatro para o cinema. E, atualmente, eu posso dizer que eu estou muito mais envolvida com o cinema do que com o teatro. Certo, Simone. Tua vez, Lisiane Coind, nos dá um briefing aí da tua trajetória. Uma trajetória que começou lá nos anos 80, né? É, a gente estava brincando aqui no início, que eu sou mais velha aqui. Mas, como a gente não precisa fazer contas, né? Mas, assim, comecei muito jovem, na década de 80, no final dos anos 80. Eu tinha isso de casa, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada em tecnologia, fotografia. Então, ele tinha câmera Super 8. Quando a gente viajava, ele filmava tudo, mas não ficava naquela, assim, de filmou, vamos olhar o filmado. Não, ele tinha uma muviola, ele montava tudo, ele colocava trilha, tinha narração, então era uma coisa mais elaborada. Isso tudo envolvida ali, muito pequena, envolvida e adorando tudo. Então, quando eu entrei daí no ambiente, né, da universidade, também fiz famecos. Eu sou a única de Porto Alegre, pelo jeito, aqui. Fiz famecos também, fui olhando o Gerbasi, né? E o Gerbasi sempre foi um cara muito persuasivo, né? Então, foi muito interessante ser aluna dele. E eu comecei a fazer Super 8, né? Então, aí eu tive uns filmes premiados em Gramado e tal. Só que eu era muito novinha, não sabia muito bem o que ia fazer. Fui embora para o Rio de Janeiro, fui trabalhar como atriz no Rio, fiquei lá quatro anos. E quando eu voltei, eu fiz também o curso de especialização em produção cinematográfica lá da PUC, que foi maravilhoso, assim, conheci pessoas ótimas com quem eu trabalho até hoje. Voltei para o cinema, assim, e não parei mais. Aí eu produzi, dirigi, fiz roteiro, e estou trabalhando, assim, até hoje, fazendo bastante coisa. E dou aula na Unicinos, hoje eu sou professora lá na Unicinos, quer dizer, desde 2003 lá na Unicinos. Bom, pelo que a gente pode depreender da trajetória de todas vocês, a maioria de vocês tem uma ligação com a universidade, né? A universidade foi o ponto de partida. E isso é curioso até porque a universidade é uma coisa relativamente recente na área de cinema, né? Como é que vocês avaliam, não sei quem gostaria de falar primeiro, a existência desses cursos de cinema e a formação de uma realização feminina? Bom, vai, 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 É, eu acho que, na verdade, a universidade, ela é sempre um ponto de encontro para interesses convergentes, né? E de pessoas interessantes, e como é que um trabalho colaborativo, como o que é exigido no cinema e no audiovisual, pode acontecer da melhor maneira. Então, acho que esses cursos, inclusive, os mais recentes, eles vão gerar, provavelmente, mulheres com trajetórias distintas das nossas, porque a nossa passa pela comunicação, e a gente até se posicionar no audiovisual. Hoje, a gente tem, nas nossas universidades, né? Enfim, uma presença muito grande de mulheres também nos cursos que vão ter essa trajetória um pouco mais direta pela escolha do seu mercado e pela possibilidade de acolhimento e encaminhamento que a gente é capaz de fazer hoje e que alguns anos atrás não se tinha. A especialização que eu e a Lisiane fizemos foi justamente o momento de juntar pessoas de diversas áreas com experiências distintas em prol desse interesse. Agora, também, acho que não é apenas a universidade que é o caminho de encontro dessas mulheres, dessas possibilidades de realização, na medida em que o cinema e o audiovisual exigem um interesse pelas artes, uma sensibilidade, um gosto pelas pessoas e relações, né? E eu acho que isso é uma característica bastante feminina, se a gente fosse pensar... Uma capacidade mais aguda de observação também. Lisiane? É, eu acho que sim, acho que sim. Organização, essa coisa mais... De organizar mesmo, de agregar as pessoas. A gente lida com isso o tempo inteiro. A gente tem que ter essa habilidade de lidar com as pessoas. Normalmente, a gente está falando de equipes, equipes grandes. E agora, no Avião Vermelho, a gente teve momentos de ter mais de 40 pessoas trabalhando com a gente, né? Então, era uma coisa, assim, de ter que ter essa habilidade de lidar com tudo isso, de saber conversar, saber entender, saber as questões de cada um. Porque isso a gente tem que pensar no trabalho. Isso é gerenciar, é uma gestão que a gente tem que fazer, né? E essa questão dos cursos que tu tinha levantado, também eles foram criados porque existia uma demanda. Então, assim, senão eles não teriam sido criados, né? Na época que a gente fez, não existiam aqui esses cursos, né? Eu, quando entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Então, assim, esses cursos só existiam em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu, louca pra ir, obviamente. Mas meus pais, 16 aninhos, né? Minha filha, não é o caso, né? Então, pense em outra coisa. E eu fiz publicidade. Aliás, eu não fiz jornalismo, eu fiz publicidade. E foi super importante justamente porque, né? Nesses lugares, a gente encontra as pessoas de afinidade. E pra se fazer cinema, a gente tem que ter afinidade. Tem que formar um grupo. Tem, sabe? O Germais fala muito isso, né? Que a gente tem que ter a turma, né? É isso, sabe? Porque tem que ter afinidade. Como é que tu vai trabalhar questões artísticas que envolvem a tua sensibilidade se tu não tiver afinidade com a pessoa? É muito complicado. Até pode acontecer, né? Mas é muito complicado. Mas a tua experiência também, tu começaste como atriz, né? Não, eu comecei como cineasta. Como cineasta. Como cineasta. Eu trabalhei como atriz também. Ah, como atriz no Rio de Janeiro. Teve uma etapa como atriz. Tive, hoje eu tô aposentada. Isso é uma coisa comum, assim, quer dizer, a atriz se tornar cineasta, a gente vê principalmente no cinema internacional, né? Bom, aqui no nacional também. A gente tem o exemplo da Carla Camurati, né? Que se tornou realizadora depois de tantos e tantos filmes, né? Odete Lara. Pois olha que interessante isso. Marginês, musa do cinema marginal. Mas olha que interessante, normalmente a trajetória é de atriz pra trás das câmeras, né? Porque essa coisa da curiosidade, né? De tu estar ali. Tem a coisa também, né? De tu mudar o ângulo mesmo, né? Uma coisa é tu te colocares na frente, né? E colocar todo o teu sentimento ali, a tua emoção. E tu colocar isso de uma outra forma por trás da câmera. É completamente diferente. Eu, como fiz uma inversa, eu te digo, assim, que eu admiro os atores que fazem cinema. Eu achei... Eu fiz uma participação... Eu gosto, como atriz, de trabalhar em teatro. Eu fiz uma participação num filme meu, como atriz, e eu odiei. Por quê? Eu achei um saco aqui. Eu vou ficar esperando aquele tempo todo. Tu não tem controle de... Tu tem um controle muito pequeno, como ator, no cinema, que no teatro é infinitamente maior. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um espetáculo. A gente foi para o interior fazer o Lanterna Mágica. Eram 12 cidades. A diretora era a Márcia do Canto. E eu era atriz do espetáculo. E ela esteve no primeiro espetáculo e ela nos encontrou no último, depois. Só para tu ter uma ideia, o espetáculo tinha 15 minutos a mais quando ela voltou. Porque deixou livre os atores em cena, tu imagina. E a gente foi, caco aqui, caco ali, e tal. E quando viu, o espetáculo tinha 15 minutos a mais. Claro, depois ela deu aquela enxugada de novo. Simone, foi muito difícil essa transição para ti? Em vista até disso do que a Lisiane acaba de dizer, né? Quer dizer, ela não tem paciência para ser uma atriz de cinema. Agora tu, pelo contrário, está largando o teatro pelo cinema. Pois é. É interessante ouvir a coisa da formação também. Por exemplo, eu sou formada em matemática e fiz pós-graduação na área de gestão de pessoas, na área de administração pública. Também para conhecer a coisa do gerir grupo, porque eu tive um grupo, tenho, né? Um grupo de pesquisa em atuação em teatro e já não estou mais tão atuante nesse grupo em função de outras tarefas, né? Porque no fim a gente acumula, nós mulheres acumulamos tantas tarefas, né? Tu é mãe, esposa. Eu tenho um trabalho normal, como eu digo, né? Fora a minha carreira de atriz, então eu tenho duas profissões, o que hoje é muito normal, né? Mas essa transição, vendo falar o teatro, com certeza, assim, por exemplo, esse tempo todo em que nós estivemos com o espetáculo, o Urso, que nós viajamos muito, foi um espetáculo de muito sucesso, nós ganhamos prêmio aqui, as Forianas, eu fui indicada ao prêmio de melhor atriz, teve prêmio de melhor direção. a dinâmica do teatro, né? A coisa de quantas vezes nós entramos, nós ficamos sete anos entrando em cena com aquela mesma peça, é uma dinâmica, com certeza, diferente da dinâmica do cinema. Foi muito interessante a transição, porque eu trabalhei o Juan Zapata, que é o diretor do filme, que vai ser lançado há pouco, a gente pode falar disso depois. Conta o título, com teu nome como título, Simone. Exatamente, Simone. Ele trabalhou muito, ele trabalhava com câmera comigo, desde que nós nos conhecemos num teste de elenco, ele trabalhou essa transição, porque, claro, ele me conheceu no palco, então ele fazia exercícios comigo, uma oportunidade única, né, pra uma atriz, assim, ele fazia exercícios comigo, me mostrava, olha, tá vendo isso, essa coisa da linguagem, né, ele me trouxe pro, que nem eu digo assim, pô, trouxe pro nada, assim, que no fim acaba sendo tudo, né? Mas o teatro tá dentro, a coisa da, enfim, todos os livros que a gente acaba lendo, todos os palcos, lona de circo, quantas vezes a gente se apresentou debaixo de lona de circo, eu me apresentei grávida, com uma baita de uma barriga, coisa dessa experiência do público, né, a curiosidade do público, em querer te tocar. Então, isso tudo me forma, e tem um altar pra cada uma dessas pessoas dentro de mim, né, que no fim, tu acaba, parece que a câmera vai e captura essa tua alma, assim. Foi uma transição muito legal. Cintia, eu queria te fazer uma pergunta específica pra ti, já que tu tá um pouquinho mais quietinha agora no debate. Em relação à escolha da profissão, quando tu decidisse fazer cinema, a ideia de ser a realizadora, uma realizadora, uma diretora, já estava na tua mente? O engraçado é que, quando eu comecei a querer fazer filmes, eu comecei a escrever histórias. E acho que no cinema, não sei se amador ou experimental, geralmente, o roteirista é quem dirige o filme, né. Claro que, se a gente for pensar no cinema profissional, a gente tem roteiristas como profissionais, e o diretor como outro profissional, né. Já era aquele tempo de que o bom cineasta é o que escreve a sua história, senão não tem uma relação direta. Mas, na época, naquele cinema, era mais ou menos isso. Então, como eu apresentava histórias, né, para o meu grupo, e dizia, ah, eu sei como filmar isso, eu sei como... Já sempre foi essa questão de ser a diretora. Ah, não, tá, então tu diria. E aí, quando... Até quando surgiu esse convite de vir falar sobre mulheres no cinema, eu comecei a pensar sobre a minha equipe. E a minha equipe é muito masculina, né. E ainda é muito pouco mulheres, assim, nessa área técnica do audiovisual, né. Na minha equipe base, lá da Moviola, só tem duas mulheres, que é a diretora de arte e eu. O resto tudo são homens. Então, eu acho, eu fiquei pensando sobre... E é difícil conquistar o respeito como realizadora numa equipe assim? Na minha equipe, não. É muito fácil, porque, como as gurias disseram, a mulher tem essa coisa de ser organizada. A minha equipe são artistas, todos são muitos artistas, desde o produtor ao assistente de câmera. A gente é muito amigo e todos são artistas, vêm das artes e tal. e todos eles são um pouco mais desorganizados, né, porque pensam mais. E eu sou a mais organizada do grupo, então acaba que eles respeitam muito, a gente tem uma relação muito boa. Nunca teve essa questão... Eu já trabalhei com pessoas que eram assistentes de produção na minha equipe e elas vinham me dizer como é que tu aguenta esses guris, eles são machistas, eles ficam fazendo piadas. Mas não sei se... Porque eu sou amiga deles, nunca me bateu essa sensação de algum preconceito ou não. e a gente trabalha super bem, como se eu fosse... Não tem essa questão de diferença de gênero, né? Eles até brincam, porque eles podem fazer piadas quando eu estou junto e não tem essa diferença. Ah, não, é coisa de homem, não vejo isso. Acho que o cinema... Quem vai trabalhar com o cinema geralmente é uma pessoa mais descolada e tal. E eu gosto muito de um set masculino, de mais... Eu já trabalhei com muitas mulheres e é sempre mais difícil. Eu gosto de trabalhar com homens, acho super mais simples. Por que é mais difícil, Cinti? Não sei, porque as mulheres tem mais... Enrolam mais alguma coisa que outra. Os homens são mais práticos, talvez seja por isso que eu gosto mais de trabalhar com homens. Divagam um pouco. E eu quero levantar, então, para as nossas entrevistadas uma pergunta. Eu gostaria de saber como é que vocês veem a representação da mulher no cinema gaúcho ao longo do tempo. Eu sei que isso mudou bastante, porque a gente começou com um cinema basicamente rural e fomos para um cinema urbano e certamente essa representação também mudou ao longo do tempo. Quem é que poderia, quem é que se habilita a começar a falar sobre esse assunto? Eu acho que, como em todos os lugares, eu acho que a mudança da mulher é social. Então, isso também acaba se refletindo no cinema. Como tu mesmo falaste, a gente tinha antes um cinema rural onde a gente tinha o gaúcho, aquele cara a cavalo de bombacha e tal. A gente hoje tem um cinema que, não que a gente não tenha mais um cinema rural, a gente tem ainda, mas o cinema que acontece nas cidades, o mais urbano. E não tem como a gente, a gente trabalha com a realidade, a gente normalmente busca coisas do cotidiano, hoje se tem muito isso. Então, a mulher mudou a sua participação. Então, isso está refletido no cinema, não tem como fugir disso. Então, eu acho que essa mudança acontece também nos filmes. Eu te digo que, eu como cineasta, não tenho essa preocupação. Eu estava tentando pensar nos meus filmes, nos mais recentes. Por exemplo, Penalidade Máxima é uma história, basicamente, de um menino, quer dizer, a relação pai e filho, não é pai e filha, nem mãe e filha. hoje tem felicidade, eu tenho um protagonista masculino também. E, aliás, a mulher ali, ela não está tão bem representada. Digamos que não é uma personagem muito querida. Não é muito simpática. Não. Então, assim, eu representei, busquei ali o mundo masculino daquele personagem. Então, assim, eu como cineasta, sendo mulher, eu não tenho essa preocupação de, eu não me sinto nessa obrigação também de pensar e colocar a representação da mulher e tal. Agora, acho que a nossa própria participação, ela aumenta. Se a gente olhar dentro dos cursos de cinema, a gente tem muitas meninas no curso de cinema. Então, isso é uma coisa natural, assim, né? Isso vai representar, de certa forma, um olhar mais feminino. É isso que eu ia dizer. Não necessariamente, não necessariamente, ter um personagem feminino é o que vai representar esse olhar é o que eu acho mais interessante. Eu tenho certeza e como hoje tem felicidade, por exemplo, que é um trecho do livro do Machado de Assis, que já foi feito por homens, inclusive, o olhar é completamente diferente. Tu tem outro filme. Tu te ative mais a um detalhe. É, já. E é o meu olhar. É mais detalhado. E isso foi dito num festival sobre o filme pela Maria do Rosário, pela Rosário, Caetano, ela veio falar comigo dizendo que ela ficou impressionada com os detalhes da montagem, principalmente, a delicadeza e tal, que ela achou isso muito feminino. E eu estava falando de um mundo masculino, teoricamente. Mas a gente vê também por outro lado que a gente tem atualmente também um filão de filmes históricos, de caráter histórico. E que aí está de volta aquela mulher que a gente se acostumou a ver no cinema, que é aquela mulher forte, guerreira, de certa forma se miscui no mundo masculino, mas que não é uma representação característica da mulher de hoje. Aleteia, fala. Eu vi que tu está com a ponta da língua. Na verdade, eu estava pensando da representação da mulher no cinema gaúcho. Eu acho legal a gente ver que um cinema que nasce com esse universo masculino por essência, a gente pega atualmente um olhar bastante generoso com a mulher, bastante livre com relação a todas essas personagens, as suas diversidades, os meandros dessa possibilidade social da mulher hoje. e isso é emergindo nos personagens do cinema ou da produção audiovisual de televisão. Eu iria fazer um parênteses, por exemplo, eu trabalho com uma realizadora que se chama Cristiane Oliveira. Ela é roteirista, diretora, tem na faixa dos 30 anos. Normalmente, as protagonistas dos filmes dela têm esse interesse por ser uma mulher, às vezes adolescente, às vezes mais velha. E acho que o legal de ver quando exige essa relação, é claro que há uma transposição das nossas relações quase autobiográficas do que está para trás do projeto também emergindo nas telas. Mas eu também tenho essa visão um pouco sociológica da questão que é da maneira como nós temos hoje uma participação na sociedade, um entendimento, uma forma de expressão, essa liberdade acaba transparecendo na tela. Não só nos filmes que são feitos por nós, mas nas mulheres que são enquadradas pelo cinema. E no cinema mundial como um todo, a mulher sempre foi um ícone para carregar exatamente grandes personagens, grandes histórias. Normalmente, um ícone de sensualidade. A gente viu também, há pouco tempo, eu ouvi uma análise bem interessante do filme A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, que eu acho que é uma das grandes cineastas da atualidade. É uma mulher que está mostrando uma força tremenda de um cinema com um olhar feminino e que se fazia esse tipo de análise, que ela fez um filme basicamente feminino, que a protagonista é uma mulher muito forte, que é aquela gente da CIA que vai atrás do Osama Bin Laden, e ao mesmo tempo todos os bastidores do filme também eram de mulheres. A produtora era uma milionária norte-americana, a distribuidora era uma mulher também. enfim, é um filme que não apenas tem um olhar feminino, como também tem tudo que corre por trás da tela também envolve mulheres. Eu acho que no Brasil a gente tem grandes realizadoras que trabalham nesse contexto atual e se a gente colocasse na América Latina também para fazer a comparação com o que está lá no hemisfério mais comercial e industrial do cinema, a gente poderia lembrar aqui da Lucrécia Martel, que eu acho que representa o momento de América Latina com relação à produção audiovisual, que é essa mulher intrigada, sensível, procurando trazer para a tela em evidências coisas que às vezes não estão presentes, apenas numa narrativa linear, mas sim numa construção sensorial, numa construção sentimental, na verdade, daquilo que está sendo exposto, um trabalho do que é uma história que ela não se conta só pelo que está, o que vai acontecer em ação, mas por uma profunda relação com movimentos internos desses personagens e acho que isso também é bastante presente na produção de mulheres no Brasil. Cíntia, tu acha que na tua produção tu tem esse olhar feminino, quer dizer, o teu olhar é direcionado, quer dizer, é uma coisa assim que salienta a tua condição feminina, mesmo em filmes que tratem de um universo masculino, que enfim, que não tem uma abordagem de gênero explícita? Sim, o universo nunca, assim como eu estava ouvindo elas falar e também comecei a pensar nos meus filmes, os últimos filmes são também o Liberdade foca nos músicos, que todos são personagens masculinos, mas é claro que tem os personagens femininos que são muito fortes e que por uma exigência minha o filme deu um destaque para os personagens femininos, porque eu trabalho sempre em parceria com o Rafael, que é o meu companheiro, que dirige os filmes junto comigo, então o meu filme não chega a ser um filme só feminino, ele tem sempre esses dois lados, porque o meu co-diretor é um homem, então, mas eu acho que sim, também já ouvi comentários de, ah, não, tem um olhar feminino, um olhar mais sensível, no próprio Marco Valdo, que é um filme que teve uma carreira que nos surpreendeu, ele foi bastante premiado e ele tem como personagem principal um homem, que é um coletor de lixo, e a mulher também não, ela simplesmente serve como ali, a esposa dele que está cuidando dos filhos dele, mas eu acho que sim, tem essa questão da sensibilidade, de como mostrar, o que mostrar daquele personagem, que isso acaba entrando no nosso lado feminino, e com certeza, como eu que edito os filmes, então, acaba entrando sim um pouco da sensibilidade feminina, que tem um pouco, um olhar diferenciado para as coisas, com certeza. Simone, como atriz, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa transição, então, de ícone de sensualidade para a mulher poderosa, chega a perceber essa transição, assim, no teu trabalho como atriz? Não, ouvindo falar sobre a coisa da mulher, eu já tive também, só fazendo um parênteses antes de responder a tua pergunta, a experiência de trabalhar com atores e com diretores, com os homens com almas femininas, se é que isso existe, né? Coisa de ser tão sensível e ter um olhar tão feminino sobre o trabalho, bem como uma mulher com um olhar tão rígido e tão severo, até beirando a ser masculino, assim, sobre um trabalho. Eu raramente assisto TV, mas outro dia, eu assisti a TV com uma amiga, eu vi uma chamada de um, não sei se era um seriado, uma novela e tal, e aí mostravam dois homens lindos, belos, e eu, nossa, uau, que deuses, aí de repente vem a mulher, né? Aquela mulher bela também, não tão bela, falando do ponto de vista plástico, quanto aqueles dois homens juntos. E aí, a gente desligou e nós comentamos sobre isso, assim, ela fez mais ou menos a mesma pergunta dessa coisa, o que que tu espera? Porque a gente acaba que imprime também, eu como atriz, a gente imprime um jeito de atuar, tá sempre buscando não imprimir, mas eu posso dizer que no meu trabalho como atriz, nos meus trabalhos em teatro, talvez só quando eu fiz, a gente fez um trabalho da obra não editada do Nelson Rodrigues, foi um trabalho de pesquisa muito profundo, muito bacana, que a gente fez, que ali eu tinha uma personagem bem sedutora, bem, era gostosa do pedaço, enfim, tudo, foi legal, foi bacana, mas eu procuro imprimir um trabalho bem mais homogêneo mesmo, assim, muito mais de disponibilidade do que de beleza ou sensualidade, é outra coisa, acho que o interesse, a arte supera e o trabalho, o trabalho em si, o todo, a coisa da história, supera isso, pelo menos no meu ponto de vista, né, da beleza ou da sensualidade, essa transição, como em qualquer personagem, já fiz uma personagem masinha, já fiz uma velha, o Macaco é Velho do Ivo Bender e eu fazia velha, então houve a transição e ao mesmo tempo eu fazia uma personagem no Urso do Anton Chekhov, que era uma mulher, né, que pouco amada, enfim, que perdeu o marido, então houve essa transição daquela mulherzinha, frágil, para aquela velha já malvada, que batia no macaco porque roubava banana, então essas transições no trabalho de ator, elas existem, espero que sempre exista essa disponibilidade de fazer essa, tipo lá, de uma personalidade para outra, sem imprimir, que, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, se é que responda. Eu sei que tu enfrentaste um trabalho especialmente difícil há pouco justamente tu citasse o filme Simone, que é um filme baseado na tua vida, né, é, numa fase, né, da minha vida, assim, agora eu vinha no... Isso eu imagino que seja especialmente difícil, mas até eu gostaria que tu falasse um pouco mais a respeito disso no programa da próxima semana, porque agora nós vamos ter um outro programa e nós vamos continuar com esse debate na semana que vem, o Curta TV de hoje vai ficando por aqui, nós tivemos então nesse debate sobre a mulher no cinema, nós tivemos a presença da Cintia Lange, da Letéia Selon, que é da Simone Telec e também da Lisiane Cohen. Curta TV então vai ficando por aqui, uma boa noite a todos, voltamos então semana que vem voltando a debater a condição da mulher no cinema. Até mais então. Música 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 Música